E o Corinthians agiu rápido e anunciou o Cuca como o novo treinador do clube. Ele chega para a vaga que foi deixada por Fernando Lázaro, que permanece no timão, só que como auxiliar da Comissão Técnica Permanente do Corinthians. Cuca estava desempregado desde o fim de 2022, quando deixou o Atlético Mineiro. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos que são exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.